Essa é a música de beijar pelado, garotinho. E a época de coronavírus amar tá difícil. Bora! Precisei de mil frases certas pra te conquistar. Pedi uma só errada pra te perder. Eu levei tanto tempo pra te abaixar. Em um minuto só perdi você. Conhece alguém que jogou fora um diamante? Loucura não é, mas eu joguei. Quem já trocou um grande amor por um instante? Por vincimento, mas eu troquei. Coração vem pra que você faz um negócio deles. Trocaram pra sempre por às vezes. Uma aventura por uma paixão. Péssimo negócio, coração. E você faz um negócio deles. Trocaram pra sempre por às vezes. Ela falou que não quer mais conversa. Agora dorme com essa. Isso é um negócio deles. Não quer mais Gladio. Então eu vou falar que você faz um negócio deles. Precisei de mil frases certas pra te conquistar E de uma só errada pra te perder Eu levei tanto tempo pra te apaixonar Em um minuto só, perdi você Conhece alguém que jogou fora de hoje Loucura não é, mas eu joguei Quem já trocou um grande amor por um instante Loucura não é, mas eu troquei Coração do Fá, como é que você faz um negócio que eles Trocaram pra sempre por às vezes Uma aventura por uma paixão Coração do Fá, como é que você faz um negócio que eles Trocaram pra sempre por às vezes Ela falou que não tem mais conversa Coração do Fá, como é que você faz um negócio que eles Trocaram pra sempre por às vezes Uma aventura por uma paixão Péssimo negócio, coração Como é que você faz um negócio que eles Trocaram pra sempre por às vezes Ela falou que não tem mais conversa Coração do Fá, como é que você faz um negócio que eles Trocaram pra sempre por às vezes Ela falou, ela falou Coração do Fá, como é que você faz um negócio que eles Trocaram pra sempre por às vezes Ela falou que não tem mais conversa Agora dorme com essa Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau